Teve um dia que o cara soltou uma mulher ali do lado do mercadinho. O cara sem camisa, de calça jeans. Que é mais ou menos o que eu não vi desse cara. Amado. Ele empurrou o cara desse cara cair. Foi. Não, o menino, ele tenta reagir. Olha, ele vai tentar pegar a arma do cara. Olha, tentou pegar a arma, já vem. Ele levantou o braço. Alô. Câmera daquela... Não, deixa eu. Tô aqui, tô aqui, vendo a filmagem aqui. Entra pela última porta aí, do lado direito. No final... É, quem vai pro final da rua, sentido... R.P. Foi no rosto, não foi? Não, foi na...